Fê, vai me dando a sua roupa, eu vou guardar tudo, tá? One, two, three, four. Opa! O que uma cachaça faz na vida da gente? Muito bem. Sabia que teve uma vez que eu estava achando que eu estava entrando em depressão aqui. Eu falei várias vezes que eu achava que queria ir no psicólogo, que eles fornecem pra gente. Daí? Daí o boss me chamou, conversou comigo. Ah, chamou, falou com você? Deite, assim, extravasa. Extravasa em festa, que é a melhor coisa que tem. E eu aprendi. Foi bacana isso. Aprendi com ele. Por isso que eu extravaso tanto. Então não fica repetitiva a mesma coisa. Não recebe o espírito da maloca. Não recebe. Não, mas eu sou uma nova pessoa. Vem pra cá, vem. Ó, vou fazer um stripper aí. Fê, você tem uma garra, uma beleza. Acuenda. Acuenda, Maria. Gordinha, não. Não vou fazer, não. Nossa, foi a melhor coisa que fez. Foi beber uma garrafa de champanhe. Pra dormir. Uma garrafa. Uma garrafa. Pra dormir bem. Muito bem, obrigada. O que você acha mais bonito, mulher, que você imita? O seio, os cabelos, a boca. Os cabelos, né? Os cabelos, a boca. Nada como ter uns os cabelos de ficar assim. A mulher que balança o cabelo. A mulher que balança o cabelo. Acuenda. E eles queriam deixar a gente bêbada. O Dourado vem me dar uma bebida e a Lia. Eles queriam que a gente... Ah, isso é a musiquinha. É, o Cé. Cé! Cézinho! Beijo! Beijo pro Cézinho! Lindo! Ah, não acredito, de César. Por quê? Eu não acredito, de César. Por quê? Não apaga a luz. Não apaga? Não. Quando a gente for dormir, apaga. As coisas importantes? Você tem brinco, alguma coisa? Dá o par de brinco. De calma, de calma, de... Não, tem que guardar... Desacuenda. Desacuenda ou bafão. Faz a enlouquecida, não. Não faz a... Não faz a bichão... A perturbada do bico. Não faz a perturbada. De calma. A sofrida da vila. O que é? Não faz a sem-família do bosque. Calma, calma que tem uma coisa ainda. Que coisa? Tchau. Ah. Não, você vai ver, Gí. Calma, você vai ver. Tchau, tchau. Ó, ó. Ó, dona Elza na pulseira. Ó, querida. Gí. Aham. Vai querer usar. Ai, que assustou. Tá, deixa eu abrir aqui, Gí. Vamos ver, vamos ver, calma só. Tá, deixa eu abrir aqui, Gí. Ah, não. Essas coisas aqui a gente tem muita coisa. Ó. Ó, quer ver? Ah, que belíssimo. Dá pra usar dos dois lados. Ó, lá. E a calcinha? Mentira que tem uma calcinha. Não. A calcinha é minha. O shortinho é da Vesta? Sim. Bonitinho, né, que eles dão até o shortinho, ó. Porque pelo menos não paga a calcinha, né? Sim, porventura. Eu fiquei até o final. Eu vou pedir pro figurino um shortinho branquinho pra usar aqui o meu vestido. Que eu guardei um vestidinho pra final, sabia? Eu tenho uma paiquinha branca, shortinho. Eu te dou. Tem? Sabe que eu tomo banho, fia? Não, né? Obrigado. Hey! Hey! Hey, Marezias! Como eu gosto de você! Como eu sou louca! Já vamos dormir? Não, tem que fazer as coisas, né? Que coisa? Escovar o dente, faz de xixi. É, deixa eu escovar o dente que eu esqueci. Nelly... Para, Fernando, um beijo, Nelly... Nelly o quê? Nelly Furtado, lezeira. Ô, bicha bêbada. Nelly Furtado. O que que tá escrito aqui? Nelly... Tá escrito Nelly Jocho. Jocho. Nelly Jocho. Lezeira! Um beijo, Nelly Jocho. Ô, Alisson, a gente tem que inventar essas coisinhas, ó. Fiz um coraçãozinho na frente. Eu vou fazer um coraçãozinho também. Pepe, coração. Nelly Chuchu. Faz assim, ó. Pepe, pepe, coração. Vamos lá. Escovar o dente. Ô, Heleninha Rotma, vem. Tô indo, tô indo. Nasaguer. Por que Nasarede? Quem, quem, quem? A unha. Não vai. Escova o dente, escova o dente. Fernanda! Nossa, pra que tantas lâminas de bisturi? Para. Lâminas de bisturi não. Lâminas de... Gilete. Gilete. Para você cortar os dedos? A gente quer fazer xixi antes de escovar o dente. Tem gente, peraí. Cuidado. Cai agora e bate a cabeça no negócio, ó. Ô, meu pai. De Deus. Vai desfaz. O que uma cachaça faz na vida da gente? Sim. Sim. Vai, vai. Sim. Não, vou deixar... Não? Então eu vou na frente, é. Vai, 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 vai. Gente, os espelhos. Espelho, espelho meu. Espelho, espelho meu. Diga, se vocês enxergam as mesmas coisas que eu enxergo? Você já tava falando merda, né? Não. O que você já tava falando? E, Fernanda. Olha lá. Vai mijar em pé, hein? Faz a louca, não. Para de... O que? Nossa, que louca. Tô no quarto. Paparazin. She loves you, papá.